Agora a gente fala de outra operação porque começou hoje em toda a região, a Operação Natal 2018 e este ano a Polícia Rodoviária está de olho em um mau hábito que muitos motoristas adotaram, dirigir usando o celular. Priscila, isso é um perigo, né? Bom dia! Exatamente, Andréia, perigosíssimo. Muito bom dia pra você, muito bom dia pra todos que nos assistem. Inclusive falar ao celular enquanto dirige é a terceira maior causa de morte no nosso trânsito. De acordo com a Associação de Medicina do Tráfego, significa que mais de 37 mil pessoas perdem a vida por ano no nosso país. É justamente por isso, pra coibir essas e outras infrações, que começou a Operação de Natal da Polícia Rodoviária Estadual e a gente vai conversar com o Tenente Gercimar. Muito bom dia! O que eu gostaria de saber é o que caracteriza, por onde começam tantas infrações que todos os anos a polícia tenta proibir. Perfeitamente, bom dia a todos. A palavra de ordem é prudência. O condutor precisa ter prudência na condução do veículo automotor, não somente nesse feriado, mas principalmente. Excesso de velocidade, embriaguez ao volante, nunca dirija depois de ingerir bebida alcoólica, nunca fale, ou manuseie, ou digite com o celular quando estiver na condução do veículo automotor, nunca ultrapasse em local proibido, questão do celular, a questão também de material solto no veículo, como malas também é importante. Então, são fatores que vão contribuir para evitar acidentes e mortos na rodovia. Quanto ao celular, por isso que ele está em linha de frente, o que caracteriza ser uma infração tão grave? Perfeitamente. O celular, ele tira a atenção do condutor. Não só quando está falando ao celular, também e principalmente quando o condutor está digitando. Por isso, a infração é gravíssima, com quase 300 reais de multa, 7 pontos na carteira. Infelizmente, os condutores ainda insistem, deixam o funcionário lá controlar o condutor. Isso não pode acontecer, tem que ter prudência e cautela, sempre. É por isso que prudência e cautela a polícia está tendo nessa operação, que vai até o dia 25, à meia-noite, próxima terça-feira. Só que existe um outro problema que é muito comum nessa época do ano. A família está de férias, está pronta para viajar. E as malas estão dispostas no carro de forma aleatória, porque fica lotado o carro. Como é que acontece isso, Priscila? Vamos mostrar aqui. A gente fez uma pequena simulação deste veículo, que foi abordado pela polícia e foi encontrado abarrotado de malas, malas que não deveriam estar onde estão. Perfeitamente. É uma simulação que acontece no nosso dia a dia. Além do porta-mala ter a mala onde deve ser adequada e deve ser utilizada, colocada a mala armazenada. Essa mala, como vocês viram, estava no banco traseiro do condutor, do lado de uma cadeirinha. Em um acidente, por exemplo, ou incidente de trânsito, um estouro de um pneu, por exemplo, com certeza essa mala seria arremessada contra o condutor, contra a criança ou contra outros passageiros. Olha só o outro exemplo aqui, a mala na frente, colocando em risco o condutor, o próprio condutor que está ao lado, no caso de uma colisão transversal, por exemplo. Essa bolsa, a gente verifica muito por aí, deixa a bolsa na frente, perto do para-brisa. Essa bolsa pode atrapalhar, pode descer para baixo, travar o volante do condutor, retirar a tensão do condutor e o controle, e gerar um capotamento, um tombamento, por exemplo. A frequência de uma situação desse jeitinho mesmo, e até pior, é comum? Infelizmente a gente constata ainda esse tipo de imprudência, que a bagagem, a mala tem que ser colocada em local adequado. Infelizmente as pessoas exageram, exageram e colocam malas grandes, muitas vezes animais também. O animal tem que estar em local adequado, para não ter essa distração do condutor querer ir lá, mexer com esse animal, perder o controle do veículo. Então, todo esse tipo de ação é uma ação prudente, para a gente falar, a palavra de ordem é prudência, é prudência na condução do veículo, é prudência no carregamento dos materiais no veículo, para poder ter um trânsito mais seguro no dia a dia. Muito obrigada, agradeço a sua entrevista, e dentre todas as bagagens que você possa levar, coloque o item principal e importante, segurança. Com você, Andréia. É isso aí, Priscila, obrigada. Informações importantíssimas.